Influência nas produções femininas A série foi um catalisador para a criação de programas liderados por mulheres, ajudando a estabelecer uma base para mais representação feminina na televisão tecnologia de produção. A série incorporou tecnologias de ponta para a época, impulsionando os limites da produção televisiva dedicatória aos fãs. Lucy Laules e outros membros do elenco frequentemente, expressam gratidão aos fãs pela dedicação contínua à série ao longo dos anos Adaptação em jogos. Xena também foi adaptada em jogos de videogame, oferecendo aos fãs a chance de viverem aventuras interativas com a personagem e identificação com personagens. Muitos fãs encontraram identificação pessoal com os desafios e jornadas emocionais enfrentadas por Xena e Gabriele Impacto na indústria de fantasia. A série ajudou a moldar e a solidificar o gênero de fantasia na televisão, abrindo caminho para futuras produções no mesmo gênero presença em mídias alternativas. Além da TV, Xena foi adaptada em formatos de áudio, como dramas de rádio e audiolivros, expandindo ainda mais seu alcance e resgate de aventuras épicas. A série reavivou o interesse do público por histórias épicas de heroínas em um cenário onde os protagonistas femininos eram menos comuns criação de comunidades de suporte. A série tornou-se uma fonte de conexão e apoio para muitos fãs, que compartilham interesses e valores semelhantes.